Se você está cansado de ficar com o navio em chamas levando o baú da fúria, de ficar bêbado carregando o baú dos mil grogs, ou de ficar com o navio cheio de água levando o baú da aflição, esse vídeo é pra você e nele eu vou te ensinar como cuidar desses três lindos bebezinhos. Começando pelo baú da aflição, assim que ele começar a chorar, você pega ele nas mãos, vai na escada do seu navio e fica segurando ele embaixo dessa madeira, que ele não vai mais encher o seu navio de água. Se bem que ele está chorando e enchendo o navio de água bem menos atualmente, então você pode ficar baldando uma vez ou outra e está tudo bem. Com o baú do grog existem dois jeitos de andar segurando ele sem ficar parecendo seu tio no final do churrasco da família. O primeiro é ir pulando de lado até chegar onde você quiser, o outro é você levar ele correndo, soltando e pegando ele do chão. E se você não sabe como fazer isso, eu tenho um vídeo ensinando, o link está nos cards e na descrição. E por último, o baú que acredito que seja o mais chato de levar no navio é o baú da fúria, aquele que explode e deixa o seu navio todo pegando fogo. E o melhor jeito de levar ele é jogando dois baldes de água do mar, sim, do mar, não do barril, dentro do seu navio e deixando o baú na parte de baixo. Ele vai explodir, mas seu navio não vai pegar fogo. Lembrando que isso aqui funciona para qualquer tamanho de navio, galeão, bergantim e chalupa. Mas se você estiver em uma chalupa ou num bergantim, eu recomendo deixar ele na parte aqui da frente, e quando ele explodir e você estiver na parte de cima, como no timão, no meio do navio ou usando os canhões, você não vai pegar fogo. Eu costumava deixar ele na parte de baixo ou em cima de algum barril, porque a água também esquentava e te dava dano, mas aparentemente eles tiraram isso. Eu pelo menos fiquei um tempão com ele no navio e a água não esquentou. E aqui vem uma dica extra, se o seu navio ficar com a parte de baixo inteira pegando fogo, você não precisa apagar parte por parte, uma de cada vez, porque se você jogar dois baldes de água, a parte de trás aqui, ele apaga todo o fogo de uma vez só.